É que assim, isso é muito importante. Como é que foi? Nós queremos investigar isso. Por quê? Porque o governo pagou para os kits de robótica que o professor Alex estava comentando, 2 milhões e 300 mil reais para uma empresa que a titular dessa empresa é uma terapeuta reikiana, que eu, na minha ignorância, não conhecia bem como é que funciona. Mas falaram cartomante. É, mas no Facebook dela estava cartomante também. Também, era cartomante de terapeuta. O proprietário dessa empresa... O Alaput Carvalho é filósofo, é astrólogo. Sim, mas ela é terapeuta que vendia kits de robótica. É, isso é que é estranho. Trabalhava com as mãos florais, mas para o negócio era robótica. O Alex vai explicar essa história. O proprietário dessa empresa, se não me falha a memória, é a presidente do MDB de Lajeado. Não, esse é de outra que eles compraram. É de outra. É de outra. E essa terapeuta, ela tem a residência dela em Estrela, município de Estrela, que é vizinho a Lajeado. Então, muito provavelmente, Lajeado é uma região que está nesse lamaçal do fornecimento desses materiais eletrônicos para a Prefeitura de Porto Alegre. Então, algumas pessoas de Lajeado provavelmente estão metidas nessa... Já está definida a CPI? A empresa dela... Ou está indo em processo de abertura? Já está definida? Vai ter CPI? Isso está definido? Tem que ter. Os dois pedidos estão sendo analisados... Não, pense, mas já está definido ou ainda não? Ainda não. Os dois pedidos estão sendo analisados pelo procurador-geral da Câmara de Vereadores. Ele vai emitir a qualquer momento um parecer, porque as duas CPIs, os dois pedidos de CPI, eles têm o mesmo objeto. Foi protocolado numa segunda-feira de manhã o pedido por parte do líder do governo, vereador Ederneiro Sequim, com assinaturas de vereadores governistas. Então, ele protocolou para ser uma CPI chapa branca, para não investigar absolutamente nada e para botar panos quentes em cima. À tarde, a vereadora Mari Pimentel, que é a presidente da CEFOR, que é a comissão que o Robaina participa, colheu as assinaturas, então nós conseguimos 12 assinaturas também para abrir a CPI. Só que o nosso pedido foi um pedido fundamentado dentro de todos os critérios que estabelece o nosso regimento interno da Câmara. E o do vereador Sequim foi, Requeiro a abertura de uma CPI para investigar a aquisição de telas interativas e outros materiais da prefeitura. Ou seja, não tem um objeto para ser investigado. Ao final da tarde, o vereador Ederneiro Sequim pegou todo o arrasoado do pedido de CPI que nós assinamos e colou no processo dele. Então, o processo dele ficou com o mesmo objeto que o que nós assinamos, que é a vereadora Mari e a bancada de oposição assinou. Então, nós temos aí o trabalho do procurador da Câmara para ver o Ederneiro e como é que vai lidar com essa... O Ederneiro Sequim quer ser a raposa cuidando do galinho, ela é a clássica. E aí... Mas deixa eu entender, o Melo, ele ficou contra o MDB na eleição. Agora, tanto nacional como estadual. Sim. O Sequim está de que lado? Ele está do lado do Melo ou ele está do lado do MDB que o Melo traiu? Está do lado do Melo. Está do lado do Melo. Bem dado do Melo. A eleição já ficou para trás. Agora desistiu. Ah, bem do lado do Melo. Está falando da divisão do Melo com o Gabriel Souza. Sim. Olha só. Com o partido dele, né? Porque o partido dele foi candidato a vice, no caso o Gabriel. E ele fechou com o Onix. Aliás, ele errou nas duas, né? Ele fechou com o Bolsonaro e perdeu. Fechou com o Onix e perdeu. Robaina, para, assim, total esclarecimento. Olha só. Terapeuta reikiano. Que aplica a terapia do reiki através da energia vital aplicada com as mãos e que tem excelentes resultados para esses sintomas de ansiedade, depressão e fobias. É verdade. Então, é aplicação. É com as mãos. Mas, nesse caso, o negócio dela era um robô. Kits de robótica. Será que um robô aplica bem uma terapia reiki? Pois é. É que é o ponto. As mãos do robô. Mas ela pode trabalhar com terapia reiki e ser uma investidora na área da tecnologia. Olha o dado. Olha o dado. E catomante também. Se deu a notícia num dia, no mesmo dia, o Facebook dela estava apagado. É. É o mesmo dia. E aí, só que, felizmente, tem print hoje em dia. Então, está lá devidamente guardado. Mas isso aí não dá. 2 milhões e 300 mil. Kits de robótica. Daí, tem ali a... Eles contratam a empresa que foi a que teria que, em tese, fazer as aulas para os professores. Treinamento. A empresa contratada está dentro do conceito que é a empresa da terapeuta. Então, não dá. É uma coisa... E a conceito essa, você não encontra a propaganda dela em lugar nenhum. Você vai procurar a empresa conceito, você não vai achar a propaganda. Mas vai ter ou não vai ter CPI? Se tiver, quem é que vai controlar a CPI? Vai ter, vai ter. A presidência é sempre do primeiro signatário. Então, a CPI do governo... Aí tem que decidir se foi o PSOL ou se foi o... É. Há possibilidade de abrirem concomitantemente as duas CPIs. E isso vai depender da visão do nosso procurador. Porque... Quem define é o procurador. O procurador, ele faz uma análise técnica ali dos pedidos. Como o pedido do vereador Sequin, basicamente, descreve ali que quer abrir para investigar a aquisição das telas interativas e outros materiais. Outros materiais não é objeto de análise. É vago demais. Então, provavelmente, isso é a minha opinião. O procurador vai determinar que abra-se a CPI para investigar as telas. O pedido que nós assinamos, ele é muito mais completo, muito mais abrangente. Tem as telas, tem a questão dos Chromebooks, os kits de robótica, livros didáticos e os kits pedagógicos. Então, uma ampla, muito ampla investigação. Mas vai ser uma luta, viu? É possível que elas conversarem. Porque o governo não quer a CPI. O governo não quer a CPI. E eles vão lutar para que não tenha a CPI. Porque o Sequin fez esse protocolo, manobreiro aí, de fazer uma CPI chapa branca. O Tiago, que é um vereador do Novo, assinou a proposta, o requerimento de CPI, que acabou dando 12 assinaturas. Mas ele assinou também a CPI do governo. Então, o Sequin, na tribuna, coisa que não é certa, não é regimental o que ele disse, mas ele disse que a assinatura do Tiago seria invalidada. Mas ele não pode invalidar, mas ele disse. Então, ele vai tentar. Então, eles vão tentar forçar o máximo possível para não ter CPI. Essa é a minha interpretação. Mas isso não tem cabimento algum. Não, não tem cabimento. Não é regimental, não está na lei orgânica. Não, essa é a dificuldade deles. Que o vereador não possa assinar dois requerimentos. Não, eles não têm base para não fazer. Mas eles podem demorar, amarrar. Então, é difícil eles conseguirem não fazer. mas nós vamos ir para a justiça, se for necessário.